Fala, gurizada, vagabes aqui, manos com mais um vídeo, dessa vez mostrando pra vocês como que faz, né, outro estágio da tarefa lendária dessa semana 4 para você colocar placas de desaparecido no Bosque Choroso e também na cidade da Cordilheira. Eu encontrei, né, 8 locais, né, 4 em cada cidade pra você completar a missão, que eu estou marcando em vermelho aí no mapa, e agora vou mostrar os locais exatos para vocês. No Bosque Choroso, vocês encontram duas placas aqui nessa cabana média, tá? Aqui no centro do local vai ter essa cabana bem grande e vai ter essa cabana um pouco menor, né, que vocês podem encontrar uma placa bem aqui na frente dela, como dá pra ver, e a outra fica na saída aqui do outro lado, ou na entrada também, mas enfim, as duas placas ficam numa de cada lado aqui dessa cabana média, tá? Vindo aqui na parte dos trailers, olhem só, nessa pequena construção onde tem a parte aqui dos banheiros, vai ter bem aqui na frente a terceira placa do local e a quarta placa do Bosque Choroso fica um pouco mais afastado, fica aqui nessa pequena construção, essa pequena casinha do lado dela, vai ter essa outra placa para você estar fazendo a missão também. E aqui na cidade da Cordilheira, as quatro placas ficam na rua principal, tá? Olhem só, aqui na entrada da cidade, do canto esquerdo aqui, ó, bem do lado aqui na frente dessa pequena construção, vai ter essa placa. Seguindo aqui reto, vocês podem encontrar a outra placa aqui do lado direito, ó, bem na frente dessa construção maior, né, da cor azul. Aqui, mais ou menos na curva da rua principal, vai ter essa outra placa, bem aqui na frente desse cercadinho, e a quarta placa do local, é só você atravessar a ponte, e ela vai estar bem aqui, ó, bem na frente dessa parede branca, muito fácil de você encontrar também. Então é só você, né, visitar esses oito locais que você completa a missão, né, bem de boas. Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão, né, porque não custa nada e me ajuda muito, e se você quiser apoiar o canal colocando o código VAGABEITO na loja, vai ficar muito feliz mesmo com o seu apoio. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!